Você sabe qual é a área da física mais bem sucedida? Se pensou em mecânica quântica, acertou. E por incrível que pareça, a gente sai do ensino médio sem saber muito sobre ela, ou quase nada. Eu acredito que você deve saber como calcular a posição de uma bolinha em função do tempo se você conhecer as condições iniciais, ou seja, a posição inicial, a velocidade inicial. Então, a mecânica quântica faz mais ou menos a mesma coisa, só que de uma forma bem diferente. Todo gira em torno da função de onda de uma partícula, que obedece a famosa equação de Schrödinger, que é essa equação super estranha que você está vendo aí na tela. Essa equação recebe praticamente o mesmo papel da segunda lei de Newton. Lá das condições iniciais, poderemos entender como é que vai ser o comportamento da partícula daqui a um certo tempo. Entretanto, a análise é probabilística. Tá, mas o que seria essa função de onda? Vamos então trabalhar aqui com a interpretação de Bohr, não é o Bohr, em que o módulo de Ψ² é chamado de densidade de probabilidade da partícula. Tá, para ver se fica um pouco mais simples, vamos pensar o seguinte. Olha para esse gráfico ao lado e vamos imaginar que essa área representa a probabilidade de encontrar uma partícula. Se a gente estiver numa região de área grande, significa que é muito provável encontrar a partícula ali. Por outro lado, a gente pode entender que se a área for zero, é bem provável da gente encontrar a partícula lá. Agora, entenda que essa interpretação traz uma ciência nova, uma física não determinística. Tá, mas como assim? Mesmo que você saiba tudo sobre essa função, nós não poderemos prever com exatidão onde é que a partícula vai estar. Na verdade, a gente só vai ter uma probabilidade. Não podemos prever com exatidão dos experimentos que a gente vai realizar, mas sim uma estatística dos resultados que nós vamos encontrar lá. Será que essa tal indeterminação que perturba tanto os físicos é um fato da natureza ou uma falha na teoria? Essa ideia de probabilidade com o princípio da incerteza chega a bugar a mente. Até mesmo Albert Einstein, que contribuiu com os primeiros passos da mecânica quântica, não se mostra feliz com esses resultados, e traduziu essa angústia numa célebre frase. Deus não joga dados. Talvez como forma de consolá-lo, rebater essa crítica, Niels Bohr retruca. Não diga a Deus o que fazer. A verdade é que a teoria da mecânica quântica mais ajuda do que atrapalha. Um certo camarada chamado Paul Dirac, colocando a mecânica quântica de um lado e a mecânica relativística do outro, se envolve uma nova área, chamada mecânica quântica relativística. Resultado disso? A ordem das coisas passa a se inverter. Por exemplo, em termodinâmica, normalmente a gente tinha um experimento e depois a gente ia buscar uma teoria. Mas a partir daqui nós temos uma inversão na ordem das coisas. Ou seja, primeiro uma partícula foi prevista matematicamente para depois ser detectada. O pósito é um primo do elétron. Não satisfeita, a teoria da mecânica quântica ainda serve de base para a teoria quântica de Campos. A partir daqui, diversas áreas vão surgir como uma eletrodinâmica quântica, que descreve essencialmente a interação de partículas eletricamente carregadas, através da emissão e absorção de fótons. Mesmo com todos esses resultados e toda essa força, a teoria ainda continua incomodando alguns físicos. Porque essa escala é tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena, que foge da nossa capacidade de imaginar. Certa vez o próprio Feynman disse, Se você acha que entendeu física quântica, é porque não entendeu física quântica. Apesar de ninguém entender direito essa área, é ela a mais bem sucedida teoria da física. Obrigado por estar comigo até aqui. Até mais.